De acordo com a portaria número 583 barra 2020, a operação do transporte precisa seguir diversas regras sanitárias e já começou a valer a partir da publicação no diário oficial. Entre as normas sanitárias, as empresas deverão manter a ocupação de até 50% da capacidade com os passageiros sentados de forma intercalada. É obrigatório a disponibilização de álcool 70%, fazer a desinfecção completa dos veículos ao término de cada viagem e orientar com frequência funcionários e passageiros sobre as medidas básicas de higienização e cuidados em prevenção à Covid-19. As medidas para a operação dos terminais rodoviários determinam que somente pessoas que irão viajar possam acessar o terminal. Deve haver demarcação de distanciamento de no mínimo 1,5m em locais de atendimento ao público, de filas, no embarque e desembarque, nos assentos e nos pontos de ônibus. As empresas também devem priorizar a comercialização de bilhetes de passagem por internet ou meios digitais e ainda fixar cartazes com medidas básicas de higienização e cuidados em prevenção. As normas sanitárias também determinam o uso obrigatório de máscara por passageiros, motoristas e funcionários.